Tenho a sensação de estar com medo Uma cena louca, um dia que me derrou Um dia que me deixa sofrer Um dia que me assolava, um dia que me derrou Eu não vi, que você não via Eu não vi, um dia louco, essa cama eu não vi Que tu chores não chama por mim Aquele, que a paixão não me deu Aquele, que tu visite, sou eu Aquele, que toda a vida que me derrou É assim